Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Galera, se você é novo aqui nesse canal, caiu aqui nesse vídeo aqui de paraquedas, já planta aquele like aí pra gente, tá bom pessoal? Que o vídeo é maravilhoso, tá? A gente tem diversos conteúdos aqui no nosso canal que vai estar te ajudando a conseguir a produzir, ter uma linda flor aí na sua casa e ter uma horta aí gratificante aí no seu lar, tá bom pessoal? Galera, e nesse vídeo aqui eu vou estar aqui compartilhando com vocês um seguinte acontecimento, né? Há um tempo atrás, pessoal, eu consegui esse enxertinho aqui, tá vendo galera? Essa daqui é uma rosa do deserto TW4, tá bom pessoal? Já tem um certo tempo que eu venho cuidando dela, venho adubando, né? E ela não avança, né? Ela não progride, pessoal. Ela sempre fica assim, ó, fraquinha, né? Pequenininha. Faço as adubações boas nela, né? Que eu faço em todas as minhas e ela não vai pra frente, né? Tá bom? Eu falei, eu vou fazer um vídeo aqui pro pessoal, pra galera tá observando e de repente tá acontecendo isso na casa de vocês também, né? Pessoal, o que a gente vai tá fazendo hoje? A gente vai tá trocando, tá? Esse cavalo, pessoal. A gente vai tá tirando o material genético aqui, ó, né? Da TW4, desse cavalo aqui que... Aqui eu consegui perceber que é esse cavalo aqui, pessoal. Essa parte de baixo, ela não consegue ter energia, ter força, tá? Pra que a gente tenha flores lindas e maravilhosas. E ele não faz aqui, ó... Não consegue engrossar aqui a parte do cavaleiro, tá pessoal? A gente vai retirar aqui esse material genético daqui, né? E vai tá fazendo em um outro cavalo. Um cavalo nosso aqui, né, pessoal? Mais saudável, né? Mais forte que a gente já conhece, né, galera? Vamos lá pro vídeo, hein? Pessoal, aí eu vou tá utilizando aqui, ó... Esse cavalo aqui, pessoal. Tá vendo, ó... É um cavalo bem forte, nosso, ó... Bem jovem, mas com muita força, tá bom, pessoal? Eu tinha feito aqui nele, galera... É um enxerto da T15, né? Fiz agora no começo do ano. Aí, infelizmente, não foi pra frente, pessoal. Olha só. Muita chuva, né, aqui. A umidade tá muito alta. E acabou apodrecendo, né? Mas... A quantidade que estraga, pessoal, é mínima, né? Aí a gente vai tá transferindo o material genético aqui da TW4 pra esse cavalo aqui mais forte, tá bom, pessoal? Espero que gostem, tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já comenta aí pra gente, pessoal. Já deixa aquele like aí, tá? Vamos lá, hein? Nós vamos aqui tá realizando o enxerto utilizando a cola instantânea, tá bom, pessoal? Essa aqui, ó... A cola normal de sempre, né? Que a gente sempre usa aqui, ó... Essa cola, tá? Não importa a marca, galera. O importante é que ela seja de média viscosidade a alta viscosidade, tá? Que aí vai ser sucesso. Olha só, essa aqui que é a cola. A gente vai tá utilizando um estilete, galera. E é muito importante que a gente sempre faça a limpeza do estilete com álcool 70, tá, galera? Pessoal, já aqui com o cavalo que a gente vai tá observando e analisar aqui certinho a altura que a gente vai tá deixando aqui, né? Considerando ali a parte genética de cima que a gente vai tá colocando aqui nesse cavalo, né? Olha só, pessoal. Tá vendo que ele é bem longo aqui, ó? A gente pode tá retirando uma boa parte aqui pra que o cavalo tenha força aqui, ó... Pra que o cavalo tenha uma força boa e ele consiga dar força pro novo cavaleiro, né? Então a gente vai tá tirando bem aqui. Tá vendo, pessoal? E todo esse restante aqui pra cima, ó... A gente vai tá utilizando pra enraizar, tá? Aí a gente já com o nosso estilete limpo, né, galera? A gente faz um corte um pouquinho acima da onde a gente vai... Vai tá fazendo um enxerto, né? Esse corte inicial aqui, ele vai servir pra escorrer um pouquinho de seiva, né? Pra que a gente faça um segundo corte alinhando pra vir com o cavaleiro, né? Sempre limpando, pessoal, a nossa ferramenta, tá? É muito importante porque a gente tá em um tempo muito chuvoso E é muito fácil de tá pegando o fungo e tá apodrecendo a nossa planta A gente coloca aqui de lado ele um pouco, né? Vem aqui com o nosso material genético Eu vou cortar bem aqui em cima, tá vendo, galera? Aqui eu ainda vou deixar essa geminha Por quê? Eu deixando essa geminha aqui, ele ainda vai ter novas brotações aqui Aí eu vou tá multiplicando a minha planta, né? Aí eu vou retirar essas folhas aqui, pessoal, ó Pra não roubar energia, né? Pessoal, aqui tá chovendo muito, tá? Aí esse enxerto meu aqui, ele vai tá em um local controlado, tá? Com a rega controlada, né? Porque ele não pode tá no tempo, pessoal Porque senão ele apodrece, tá? Olha só Olha só, galera O tamanho do nosso material Bem pouquinho, não é, pessoal? Ele já não tava indo pra frente mesmo, né? Mas a gente vai tentar dar força aqui pra ele, né? Pessoal, aí Comentem no vídeo aí se tá bacana, né? Se é legal esse tipo de vídeo Que a gente vai tá sempre fazendo assim Fazendo essas atualizações, né? Aí eu pego a cola, né? Galera, eu gosto de utilizar assim um palito, né? Pra tá pegando aqui a cola e tá passando ao redor A cola não pode passar aqui entre o cavalo e o cavaleiro, tá? Somente na lateral por fora, tá, pessoal? Agora já vem com o corte definitivo, né? Eu venho já com o corte acertado Aí tento fazer o mais certinho Aqui, bacana Dou uma leve limpada aqui Aí venho Com o meu material genético aqui, né? Bem certinho Olha, pessoal É bem fininho É uma cirurgia, né? Coloca aqui em cima, pessoal Bem nesse meio aqui, ó Pressiono pra baixo, né? E já venho com a cola passando ao redor Pessoal, observa que esse Essa ponteira aqui é bem molinha, né? Eu venho aqui com muito cuidado Nesse momento, pessoal Não pode tremer Não pode entrar cola aqui entre os tecidos, tá? Se entrar, não pega, pessoal Mas esse método aqui de enxerto Eu considero o mais tranquilo Aí só passa aqui No redor Pronto, pessoal Já tá prontinho Agora só aguardar aqui um pouquinho Secar Cerca de 45 segundos, pessoal Já tá no jeito Galera, o enxerto já aqui pronto Tá vendo? Olha aqui Ficou assim, pessoal Bem bacaninha, né? A gente agora só espera que Que cresça aqui, né? Que esse cavalo aqui Consiga impulsionar Esse material genético Tá vendo, pessoal? Agora a gente vai trocar aqui a identificação, né? Eu costumo deixar assim, pessoal A identificação, a data, né? Pra gente estar acompanhando o crescimento Porque é tão bom, né? A gente cultivar essas meninas, né? A gente coloca aqui Esse enxerto aqui, como eu falei pra vocês Ele vai ficar aqui dentro da varanda, né? Sem tomar chuva E sem ir ao sol, né? Eu vou colocar uma proteção Um saquinho, né, pessoal? De geladinho assim, ó De chup-chup Pra não deixar desidratar Essa ponteira Assim que eu perceber Que novas folhas Estão crescendo aqui dentro E que essa outra Essa que tá aqui Ela vai crescer Ou ela pode cair E novas estão sendo geradas, pessoal Aí eu já vou e retiro Esse saquinho aqui, né? Após mais ou menos Uns 15 dias, pessoal Aí eu já coloco ao sol Tá? O sol da manhã, né? E aí a natureza faz o restante Tá bom, pessoal? Galera, espero que tenham gostado, tá? Que Deus abençoe a vida de cada um E até o próximo vídeo Tchau, tchau, pessoal! Tchau!